Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês esses 36 pares de brincos aqui ó, que eu comprei na Shopee por R$8,99, tá? Nem todos são lindos, bonitos, mas tem uns que dá pra salvar aqui, né? E assim, eles vieram assim ó, no pacotinho aqui, todos prendidos nessa esponjinha aqui E as tarraxinhas deles é de plástico, eu pedi minha filha pra procurar ali, porque eu sumi, né? É a pessoa que... Enfim, mas é a tarraxinha de plástico e tá aqui ó, tudinho aqui Eu estou passando base em todos pra proteger a cor, porque vocês sabem, né? Que esses banhos aqui logo em fica preto, né? Fica tudo preto Mas eles são uma gracinha, vou deixar o link aí embaixo caso vocês queiram Não tem só essa opção, tem opção prateado, tem só dourado Aqui ó, no caso eu escolhi opção prateado e dourado, ó Tem pedrinhas, tá vendo? E aí eu tô passando a base por cima de todos Esses aqui de cima eu já passei a base, ó Nem parece que eu passei a base, mas já passei Vai proteger melhor a cor deles O único brinco que eu não vou usar aqui, que veio, que eu acho que veio assim, meio defeituoso Foi esse daqui, ó Ó, tá vendo? É um quadradinho, um lado é meio liso, o outro é meio poroso, tá vendo? Parece que veio com defeito Mas os demais, ó Tem com pedrinha, tem sem pedrinha, tem bem simplesinhos assim, ó Mas é mesmo só pra manter o brinquinho na orelha e não entupir, né? Porque é que todo mundo, as meninas aqui, né? Inclusive eu, as meninas É, tem orelha furada Então faz tempo que elas estão sem brinco E aí eu vou colocar nelas Pra manter mesmo a orelhinha com o buraquinho sem estar entupido Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Vou acabar aqui de proteger eles, ó Só mesmo pra compartilhar com vocês Ai, gente, esse aqui, ó É uma gracinha Esse também é bonitinho A Thalita disse que é esse daqui, ó Então é isso Não é doer, gente Não é doer não, filha Se você gostou, aí, né? Desses brincos Dá seu like Se não gostou, também dá um like pra mim E se inscreva aí no canal Até o próximo vídeo Tchau